Ele escreveu seu nome em mim Me fez herdeiro de uma herança Que transcende a eternidade Ele mudou minha certidão E me tornou seu filho Só por causa deste amor E eu preciso honrar seu nome Com tudo que há em mim Tu és Senhor do Universo Pra sempre reinas Com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Tu és meu Pai Ele escreveu seu nome Me fez herdeiro de uma herança Que transcende a eternidade Ele mudou minha certidão E me tornou seu filho Só por causa deste amor Eu preciso honrar seu nome Com tudo que há em mim Tu és Senhor do Universo Pra sempre reinas Com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Agora és meu Pai Tu és meu Pai Tu és meu Pai Tu és o meu Pai Tu és Senhor do Universo Eu honrarei o Deus Teu nome para sempre e sempre Eu honrarei o Teu nome para sempre e sempre Eu honrarei o Teu nome para sempre e sempre Eu honrarei o Teu nome para sempre e sempre Tu és Senhor do Universo Para sempre reinas com poder e majestade E da Tua glória Tu me olhaste Agora és meu Pai Tu és o meu Pai Como eu amo Te chamar de Pai Pai Meu Aba Pai